Oi, oi, é muito gostoso, muito quentinho assim o negócio E aí tava com a minha mãe, eu, minha mãe e minha tia Eu tive esse prazer de poder levar duas pessoas Aí tava nós dois, aí minha mãe olhando pro nada assim Aí falou, Deus é muito bom, né? Falei, quem pagou foi Deus Aí tomei o cotovelado Ela falou, não, Deus é muito bom, Alfonso Olha o que que ele fez Do nada, ele faz uma gotinha pra nós Falei, você sabe que o Lorenzetti também faz isso, né? Aí tomei o cotovelado Ela falou, Alfonso, você é idiota, Alfonso Tô falando que Deus, olha o que Deus fez Que não tem um negócio aquecendo um gerador Um rabo de gato pra aquecer Rabo de gato são as pobres mesmo Raizadas, você sabe o que que é Rabo de gato e aquele aspirado boa noite E aí ela Aí ela falou, não, tá quentinho É por causa de Deus Falei, mãe, não é por causa de Deus Ela falou, lógico que é Deus Não é Deus, Deus pode ter feito as coisas Mas a água quente tem uma explicação Falando, qual é? Falei, só pegar meu celular e ver no Google Aí abrigo no Google E o Google explicou O que que é? Acontece, chove A água entra nas canhuras, nas caixaduras Ela desce, quase, mais de mil metros Lá onde é muito quente E aí essa água da chuva, ela verte E ela sai quente Nessas mananciais Falei exatamente isso pra minha mãe Lendo Ela olhou pra mim e falou Teu cu É Deus Falei, que é Deus Eu acabei de ler pra você O que tá escrito no negócio Aqui ela falou É Deus Falei, mãe, não é Deus Falei, mãe, a água tá vindo de baixo Se é alguém, é o demônio Como você pode, Afonso? Deus te deu tudo Eu falei, mãe, não é Deus Falei, é Deus Então era uma e meia da manhã Eu tava discutindo com uma velha Numa piscina de água quente É Deus, não é Deus Não é Deus É Deus, é Deus Baixou o daciolo na minha mãe Glória a Deus E ela falando Aí chegou um momento que eu falei Ok, pode ter sido Deus Que fez a água quente Mas quem tá fazendo a logística é o demônio Aí tomei mais uma cumpelada Mas foi muito legal Muito legal mesmo Proporcionar isso E a gente tinha um monte de brinqueiro Tinha aquelas boias Que você fica passeando pelo quarto Relaxado, bagulho Tinha uma boia de descer Direi a...